A cirurgia do pâncreas é a pancreatectomia radical. Como muitos outros tumores, a gente começou fazendo cirurgias cada vez mais extensas e no caso do pâncreas, ela envolve a retirada da porção final do estômago, o dodeno, onde o pâncreas fica encaixado, para você tirar o pâncreas, você acaba tendo que tirar o baço também, o pâncreas inteiro. Então a gente chama de gastrododeno-pancreatectomia corpo-caudal e essa cirurgia que resolve o nome do seu autor, de quem escreveu essa cirurgia, que foi a cirurgia de Whipple. Então ainda é uma cirurgia radical e a gente não tem, quando sabe que tem um tumor de pâncreas, muitas vezes a opção de fazer cirurgias mais conservadoras. Então é sempre uma cirurgia bastante extensa. Dá para viver sem pâncreas? Dá. Se emenda o intestino na parte final do estômago, então faz uma cirurgia de derivação, faz uma cirurgia bilidigestiva, onde vai pegar a secreção do fígado. Então é uma cirurgia demorada, de 8 a 10 horas de cirurgia, ou até um pouco mais, e se repõe as enzimas do pâncreas, as enzimas digestivas do pâncreas, e se repõe a insulina, porque o paciente, obviamente, acaba ficando diabético. Então dá para viver muito bem sem pâncreas, desde que você reponha a função do pâncreas farmacologicamente. Mas essa cirurgia é a cirurgia mais adequada para o tumor do pâncreas. Então, vamos lá.